É meus amigos, já estamos aí em maio e falta um mês para o lançamento de Street Fighter 6 que chega no dia 2 de junho e recentemente cara, o perfil oficial do Capcom Germany fez uma postagem lá que gerou uma certa especulação sobre a vinda de um novo beta no mês de maio antecedendo o lançamento do jogo aí e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje galera, sobre essa possibilidade de um betim aí com online e tudo mais e aberto a acontecer, saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Street Fighter 6 se você está curtindo a cobertura do jogo aí, está chegando, a gente vai ter muita coisa do game aqui assim que ele lançar já deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento como é né então vamos lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui para uma matéria lá no Event Hubs mais uma vez aqui para a gente poder conferir tudo que está rolando e eu vou mostrar para vocês também o tweet oficial do Capcom Germany e o que gerou essa especulação por assim dizer né a comunidade do Street Fighter 6 tem especulado sobre o potencial de um terceiro beta do Street Fighter 6 há semanas já que as melhores suposições para apresentação apresentada por Lil Wayne em 20 do 4 incluíram amplamente uma terceira instância do jogo aqui está traduzido ao pedaleta então não reparem tá de fato tivemos algumas oportunidades de jogo público por meio da incrível embora limitada Street Fighter 6 demo mas a espera de uma experiência que inclua funcionalidade online e mais de dois personagens ainda está no ar a Capcom não fez nada na forma de anúncios oficiais para um teste terciário mas um tweet feito pelo Capcom Alemanha no início da manhã de domingo pode muito bem ter a intenção de abrir o caminho para tal anúncio aqui está o tweet que mostra quatro fotos de um gaio muito emotivo sendo perseguido por uma cabeça de Honda e acompanhado pelo texto algo está chegando e aí ó esse daqui é o referido tweet meus amigos olha o que eles comentaram e aí eles fizeram meio que uma brincadeira né com o Superarte nível 3 do nosso querido Honda deixa eu até abrir o tweet aqui para a gente poder conferir juntos né aonde o Honda está indo em direção ao Gaio e a gente vê aqui rapaz a cara de encapetado desse Honda quando ele está chegando perto do personagem ó olha essa cara de endemoniado garoto e aí a gente tem mais uma imagenzinha aqui dele apontando a cabeça para poder desferir o golpe finalmente e os dizeres aqui em cima como vocês podem ver de something is coming tipo alguma coisa está vindo isso foi suficiente cara para a galera começar justamente a especular sobre a possibilidade de um novo beta chegar ainda no mês de maio antecedendo o lançamento oficial do Street Fighter 6 a gente teve a demo aí lançada com pouquíssimos conteúdos né como eles disseram nós tivemos aí basicamente dois personagens para a gente poder jogar que é o Ryu e o Luke não temos recursos online a gente só consegue jogar contra a CPU nível 8 no 1 contra 1 brincar ali nos guias de cada um dos personagens também criar o nosso personagem no World Tour e jogar pelo menos a parte inicial desse modo é basicamente isso e teve muita gente que ficou decepcionada né porque esperava pelo menos alguma coisa relacionada aí ao modo online para que mais pessoas pudessem testar visto que os dois betas que nós tivemos né foram fechados ou seja mediante a convites apenas para você poder receber a chave ou fazendo a inscrição e sendo selecionado pela Capcom como aconteceu né e aí meus amigos rapidinho continuando aqui na matéria do Event Hubs antes até mesmo de eu emitir a minha opinião sobre isso algo é um termo muito amplo e normalmente não chamaria a nossa atenção especialmente para o potencial de um teste beta exceto pelo fato de que esta não é a primeira vez que a Capcom usa esse tweet exato conforme apontado por Emesi Okorafor a Capcom através da sua conta oficial do Street Fighter no Twitter colocou essa mesma publicação com as mesmas 4 imagens e o mesmo texto em 29 de novembro e aqui eles trouxeram pra gente o referido tweet com o mesmo texto as mesmas imagens no dia 29 de novembro que isso aconteceu foi quando o segundo beta teste fechado do jogo estava chegando em novembro especificamente 16 dias após a divulgação do tweet oficial isso significa que estamos a pouco mais de duas semanas de alguma coisa? isso é algo relacionado a um beta? realmente poderia ser qualquer coisa neste ponto mas digamos que embora estejamos nos divertindo bastante explorando os dois personagens na demo que é o Ryu e o Luke certamente não nos importaríamos em fazer algumas sessões iniciais com mais personagens do elenco até agora aqueles que experimentaram o beta conheceram Ryu, Luke, Ken, Chun-Li, Juri, Jamie, Kimberly e Gaio mas existem 10 outros personagens na lista de lançamento com quem adoraríamos passar algum tempo e aqui eles finalizam falando sobre o lançamento do Street Fighter 6 e tudo mais e aí meus amigos aproveitando o embalo que a gente está comentando com relação a esse post que rolou no dia 29 de novembro de 2022 e os 16 dias após e tudo mais eu resgatei aqui no site oficial da Capcom esse anúncio que eles fizeram pra gente do beta número 2 aqui pra que vocês possam conferir e também relembrar quando isso aconteceu Closed Beta Test 2 que aconteceu entre os dias 16 e 19 de dezembro de 2022 Playstation 5, Xbox Series X, S e também Steam ou seja, rolou aquele post lá no dia 29 como a gente acabou de ver e aí alguns dias depois como vocês podem ver aqui ó tivemos esse beta 2 galera isso sem dúvida é uma coisa que traz aquela pulguinha atrás da nossa orelha né não então meus amigos basicamente o que nós temos de informação é isso e eu achei interessante trazer essa matéria do Event Hub justamente por conta desse ponto onde eles trazem aqui que já aconteceu um tweet parecido no perfil oficial do Street Fighter onde eles trouxeram a mesma frase Something is coming com as mesmas imagens do nosso querido Honda indo pra cima do gaio ali no seu super arte e aí o que aconteceu depois rolou o beta 2 do Street Fighter que nós jogamos aí em 2022 isso daqui cara pra mim é um forte indício de que possamos ter sim no mês de maio mais um betinha aí pra gente poder experimentar o modo online talvez experimentar mais alguns personagens eu não acredito que eles coloquem todos e eu acho que seria uma chance muito da hora deles também estressarem ali os servidores ao máximo colocando um beta aberto pra geral conseguir jogar essa parada entendeu falta aí basicamente um mês pro lançamento do Street Fighter 6 que chega no dia 2 de junho então eu acho que eles encaixarem um beta ali para o mês de maio seria uma coisa muito legal de se acontecer eu sinto cara isso aqui é uma percepção minha que isso pode não acontecer mas com esses indícios aqui podemos ter sim uma certa esperança mas mantendo como sempre as expectativas ali controladas né vai saber o que a Capcom está planejando aí eu ainda acho que pode não vir mas se vier eu vou ficar muito contente e é claro que a gente vai fazer uma cobertura desse beta se vier jogando com vocês aqui em lives e tudo mais né pessoal agora eu quero muito saber de você aí querido espectador que está assistindo agora o que vocês acham cara dessa publicação aqui do Capcom Germany e dessa referência né que o Event Hubs trouxe aqui desse tweet lá de novembro com os mesmos dizeres e com as mesmas imagens também vocês acreditam que a Capcom ainda pode trazer um beta antecedendo aí o lançamento do Street Fighter 6 deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões meus amigos eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez não se esqueçam do likezão aí se inscrever no canal ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todo mundo aí até mais e vamos meus amigos e vamos meus amigos e vamos meus amigos e vamos meus amigos